A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GONDOR GONDOR MARE GONDOR Come on Come on Come on Come on Come on Come on Skok a chara Skok a chara E hop Pena, chara Come on Come on Come on Come on Come on God It's a chara It's a chara Is It's Oh Doha, pelo menos de cima. Vede! Olhe! 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 Veja a lana. Olhe! O que você está na área de barra? Chodź, vai, Zibornei, precisa saber, chodź Chodź Ah, ok, ok Chodź Chodź Zibornei Ok Chodź Tocha Tevena, chodź 10-10 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é de novo, não entre, não vamos fica a do e à tothro que se amam. Então, em vez em vez mais, em vez mais, duro. Nesse lado esquerdo. Para a frente. Espere, enfim, ainda mais, em vez mais. Vamos em vez mais. Super. Senaます aqui. A permanece está alles. Vamos, agora... Fique mais forte. Você está indo para cima? Não, não. Fique! 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 Aplausos! Agora, o que você quer fazer? E o que você precisa? O que você quer fazer? Aplausos! Aplausos! Uma! Vai, vai, vai. É bom. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. Vem! Ok, Z pawn. Obrigado. 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 Obrigado.